O presidente em exercício, Davi Alcolumbre, visita hoje o Amapá, entre os compromissos, uma cerimônia de doação de terras da União. Vamos até a capital Macapá, Luciana Corares de Holanda está lá. Bom dia, Lu. Por aqui já está tudo pronto para a chegada do presidente em exercício, Davi Alcolumbre, que é um senador amapaense, presidente do Senado. A movimentação por aqui começou logo cedo, tem muita gente interessada em ver a reinauguração do Bioparque da Amazônia. Esse espaço, que antes era conhecido como Parque Zoolotânico Municipal, ficou fechado por 20 anos, isso mesmo, duas décadas. E há muito que se comemorar agora com essa reabertura dele, porque esse é o maior parque da região norte. Mas esse não é o único compromisso do presidente em exercício aqui no Amapá. Às quatro da tarde, Davi Alcolumbre participa de uma cerimônia de transferência de terras da União para o Estado do Amapá. Essa transferência de terras é possível graças a uma medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou este mês. A regularização fundiária já era prevista em outras, já estava prevista em outras leis, mas nunca foi colocada em prática. E essa medida provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, simplifica as exigências para comprovação de propriedade dessas terras aqui no Amapá e em Roraima. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Renata, voltamos com você.